A informação que eu apurei é que a previsão é de ficar fechado quase um mês e só voltar para a final da Copa do Brasil. Fecha depois do jogo do Flamengo e Inter no sábado, né? Que já era um jogo já confirmado. Você tem agora Fluminense e Olímpia na quinta. Flamengo e Inter no sábado. E depois fecha e volta provavelmente para a final da Copa do Brasil, que vai ser 16 ou 17, ou 23 ou 24, dependendo aí do sorteio do que der Flamengo e São Paulo. Aliás, aí eu já acrescento uma informação. O sorteio é segunda ou terça-feira que vem. O CBF vai anunciar hoje. O dia é preciso do sorteio, mas é ou na segunda ou na terça. Você vai ter essa definição do mando do Flamengo e São Paulo. A decisão foi porque, enfim, o gramado está depois de 55 jogos, está no estado. Lamentava para dois jogos em menos de 24 horas. A gente viu o que aconteceu no domingo. Estava uma poça ali na área do gol norte e também nas áreas técnicas. Ele já vinha de um desgaste anterior. Esse jogo do Vasco piorou a situação, mas já vinha num desgaste anterior. Então, você tem as duas coisas. E aí você vai ter que ter um mês. É normal ter essas paradas. Já teve uma ali no meio do ano. Essa vai ser um pouco maior entre 20 dias e um mês. E Flamengo e Fluminense vão ter que deslocar os jogos que tenham pelo brasileiro. A vantagem é que tem uma data FIFA no meio aí. Então, como tem essa data FIFA, são menos jogos. Eu tinha levantado aqui mais ou menos quais que eram os jogos, mas tinha um jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense no dia 13. E tem um do Fluminense com Fortaleza, salvo engano. E eu acho que tem um Fluminense cruzeiro no dia 23, que aí também não está muito claro. Porque 23 de setembro, nesse caso, como é que ficaria esse jogo especificamente. Então, pode ficar de 20 dias ao mês. É, porque vai sair 26. Aí vai depender. O que eu ouvi da gestão do Maracanã é que o ideal é que o sorteio dê o segundo jogo. É óbvio que o Flamengo é ideal. Isso também é que o Flamengo decida no Maracanã. Mas eles estão falando ali, sob o ponto de vista técnico, né? E a gestão do Maracanã é do Flamengo. Então, é óbvio que eles iam querer que o segundo jogo seja lá. Mas estão falando em termos de recuperação. Falaram se o tempo ideal seria que fosse no segundo jogo. Mas aí vai ter que esperar o sorteio da CBF para ver se isso vai se confirmar. Se não, vão ser em torno de 20 dias, né? Porque vai dar de 26 até 16, 17. Para mim não ficou claro. Eu não tive essa informação ainda da CBF se vai ser sábado ou domingo os jogos da Copa do Brasil, né? Eu lembrava que eles estavam querendo fazer domingo. Mas tem que confirmar ainda essa informação. É curioso também, Rodrigo, que no meio disso, se voltar dia 17 com o Flamengo em São Paulo, no primeiro jogo no Maracanã, dia 16 tem Vasco e Fluminense com o mando no Vasco. E esse jogo vai ser aonde? É, o Vasco pode entrar na justiça, né? Ele já boicotou o Fluminense, por que não vai boicotar o Flamengo também? Agora, enfim. É, ele pode fazer isso, ele pode levar o jogo para Brasília, ele pode conseguir a liberação de São Januário, até lá. Agora, uma coisa que eu falei, queria entender o que você pensa sobre isso. Porque o meu ponto de vista é a culpa do gramado do Maracanã não é do Vasco. Ele é até culpado nesse episódio. Sim, ele é culpado nesse episódio. Mas, sim. Porque, assim, o Maracanã, quando houver a licitação, e provavelmente não vai haver licitação até 23 de outubro, pelo tempo de entrega dos envelopes, avaliação das propostas, vai ter de novo um termo de uso precário, provavelmente o oitavo. Oitavo, né? Acho que é isso. É desde 2019, né? Março de 2019, né? Que foi quando foi dado pelo Witzel esse termo precário de concessão. A licitação não vai tirar dos clubes da cidade do Rio de Janeiro a possibilidade de jogar no Maracanã, mas ela pode criar regras que tornem isso mais difícil. Eu digo, ela não vai tirar o princípio de que o Maracanã é um bem do Estado. Logo, ele tem que servir ao Estado, ainda que ele vá ser administrado de uma outra maneira, seja pelo consórcio Flamengo Fluminense, seja por um outro consórcio. Você não vai tirar essa lógica do bem público. Então, você vai ter sempre uma discussão se o São Cristóvão quer jogar no Maracanã. Claro que eu estou fazendo um hipérbole, um exagero. Mas o estádio é do poder público. Agora, a culpa dessa situação se perpetuar é do governo Cláudio Castro, que não consegue definir as regras e determinar quando é que vai haver a licitação e quem é que vai ser o administrador do estádio e em quais condições ele tem que administrar. porque administrar o estádio exige, no mínimo, que você tenha um gramado que seja a altura do mais carismático estádio do planeta. É. Eu concordo que é um problema do governo, que eles estão há muito tempo para fazer essa licitação e eles tinham que fazer uma definição e não fazem porque estão enrolando politicamente. A verdade é essa. Enrolaram quando era eleição e agora estão enrolando posteriormente. E isso é um prejuízo inclusive para o Flamengo e Fluminense, porque eles ficam nessa situação de administração precária e não conseguem fazer investimentos que são necessários se eles conseguirem a concessão definitiva. E o governo do estado precisa definir duas coisas, eu acho. Como que vai funcionar o uso do estádio? Sim, ele vai continuar a ser público, mas vai ser uma concessão. A gente tem, por exemplo, no caso do Botafogo, uma concessão de um estádio público e o Botafogo decide quando ele joga, quem que joga lá dentro. Não é obrigado, ninguém pode impor ao Botafogo que jogue lá dentro. O governo do estado vai fazer essa concessão desse jeito ou vai todo mundo poder jogar quando quiser? Isso é uma discussão. Aí a outra discussão é quais são os critérios para você escolher? É quem botar mais dinheiro e aí pode chegar a um fundo internacional e comprar o Maracanã? Ou você tem que levar em conta quem leva mais conteúdo ao Maracanã? Porque você... Se você for lembrar lá atrás, o critério do vamos botar mais dinheiro foi o critério que levou a Aldebrecht lá para dentro. O que ela fazia? Ela explorava os clubes. Todos os clubes que jogavam lá, eles davam conteúdo e a maior parte do dinheiro ficava com a Aldebrecht. Acabou nem sendo um negócio rentável para a Aldebrecht. Ela abandonou o estádio no final de 2016, depois voltou, mas abandonou. E aí o governo tirou ela em fevereiro, março. Mas o princípio deveria ser que você dê, tem uma participação ativa de quem dá o maior conteúdo para o estádio. Hoje, são o Flamengo e o Fluminense que dão o maior conteúdo para o estádio. Eles fazem 95% dos jogos, 98%, sei lá. se vai permitir ao Vasco, como é que vai resolver a questão do gramado e aí como é que vai ser a participação de cada um. Porque para manter o Maracanã, o dinheiro que sai é com o conteúdo de jogos. Vendas de camarote, vendas de patrocínio e vendas de bebidas e comidas. É isso que custeia a manutenção do Maracanã. Que só é possível com os jogos. Então, vai ter que se estabelecer que esse critério, a primeira licitação lá atrás exigia 70 jogos e que a gente já viu que com a questão do gramado é inviável. Tem um problema na PVC, porque na verdade tem um estágio a menos no Rio de Janeiro. Então, o problema do gramado, na verdade, primeiro é disso. E segundo, a gente tem que entender se tivesse um número menor de jogo, se tem problemas ali de como está sendo a logística, digamos assim. Mas eu acho, eu concordo com o argumento que com 55 jogos não tem como um gramado ser bom. É impossível. Eu concordo. Eu concordo. Embora a gente saiba que no passado, com exigência de gramado diferente, o Maracanã chegou a ter mais do que isso e a gente não tinha essa percepção do estado tétrico do gramado. dos que se jogam num passo. Era outro futebol, né? Era outro futebol, né? Se você olhar os jogos da década de 80, o gramado era ruim. É que a gente não comentava muito isso. Mas o gramado era difícil também, não era um... Hoje em dia você tem... Ele era melhor que na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra tinha maldiz que era um pântano. A lama era lá, né? É curioso isso, né? Como teve essa inversão. Essa cena do Leão Jardim no domingo seria muito vista na Inglaterra da década de 80, né? É muito. Eu tenho um DVD que agora eu não consigo nem mais ver porque eu não tenho nem o aparelho para colocar, mas um DVD dos mil primeiros gols do Alex Ferguson. É. Os mil primeiros gols do Alex Ferguson. E aí você viu o campeonato começar em agosto e quando chegava em novembro não tinha jogo. Era só bola para o alto e correr atrás dela porque eram pântanos. o Maracanã, a gente está chamando a atenção para um dos problemas do Maracanã porque há outros. Há cadeiras em mau estado de conservação. O Maracanã que foi entregue em 2013 está muito abaixo do estado de conservação porque a Odebrecht castigava os clubes, é a pura verdade, mas a Odebrecht com todos os pecados da Odebrecht ninguém aqui iniciará a Odebrecht de nada, mas a concessão que foi feita não foi a concessão que foi entregue. Então aí o Télio de Barros do lado que está completamente entregue às formigas. É, por isso que eles saíram do estado. Por isso que eles saíram do estado. Só que o problema é que eles tiveram uma concessão que foi fraudulenta, foi comprovada pelo TCU, foi considerada fraudulenta, foi por isso que foi tirada do Odebrecht. Foi uma concessão com indícios de corrupção. Viciada. Esse que era o problema. Mas eles perceberam que dentro da lógica deles não fazia sentido. O que eles queriam fazer era um complexo ali, complexo de prédios, shoppings, ali usar aquela área que é uma área valorizada ali do Maracanã. Hoje em dia o Taucelio de Barros ali virou estacionamento e não virou nada. Acabaram com o estágio e não virou absolutamente nada ali do lado. O Rodrigo, em relação a essa sequência do Maracanã, então, informação para a gente pontuar mais uma vez. De 20 dias a um mês paralisado é a provisão da tua apuração que você tem de bastidor. O sorteio dos mandos das finais da Copa do Brasil semana que vem, dia 28 ou 29, também conhecido como segunda ou terça. Segunda ou terça. E aí a CBF vai dizer hoje se vai ser segunda ou terça o sorteio. que vai ter uma tensão grande. Para ver quem vai jogar primeiro no Maracanã e no Morumbi, aliás, palcos que devem receber mais de 60 mil pessoas a exemplo do que já aconteceu nas semifinais tanto do São Paulo quanto do Flamengo. E aí a última pergunta que eu te faço é a que fica no ar. Onde o Flamengo e o Fluminense vão jogar sem o Maracanã? É, o Fluminense costuma levar e aí eu ainda não apurei com o Fluminense e Flamengo mas o Fluminense costuma levar os jogos menores para a volta redonda. Os jogos que ele entende que não tenham tanto apelo acho que vai ser o caso por exemplo no Fortaleza e é possível que leve o jogo do Cruzeiro também não sei. Mas não estou apurando estou falando do que costuma acontecer. E o Flamengo como leva público grande para todos os jogos a 50 mil, ou 60 mil aqui é bem possível que a alternativa costuma ser Brasília. Então não tenho apuração ainda com os clubes mas o costume que os dois costumam utilizar é Brasília no caso Flamengo e volta redonda no caso Fluminense. Vamos ver se vai se confirmar. Nenhuma chance por exemplo de um Newton Santos? É o Botafogo que decide. Nesse caso dessa concessão pública a prefeitura deu plenos pelo poder para o Botafogo ele pode negar. Até onde eu sei das últimas manifestações o Textor tinha dito que ele tinha interesse de receber outros times. Ele não tinha um veto como era no caso da associação que tinha essa questão. Mas a gente tem uma coisa que já ficou claro deveria ter ficado claro talvez já ali lá na relação do Corinthians quando o Corinthians sai do Morumbi nenhum clube no mundo atual vai colocar empada azeitona na empada do outro. Jogar no estádio do adversário é dar dinheiro para o adversário. Então assim tanto o Vasco ontem quanto jogou no domingo ele deu dinheiro para o Flamengo e o Fluminense porque as vendas de bebida e comida e os camarotes são dos dois. Assim como naquela época a direção do Corinthians percebeu que estava dando dinheiro para o São Paulo na época. e com essa questão você vai ter alguns momentos peculiares que o clube vai aceitar jogar em outro estádio como no acordo que teve São Paulo e Palmeiras que era recíproco ou quando tem uma situação que é de emergência mas ninguém vai ficar jogando regularmente no campo do adversário para ficar dando dinheiro para ele de aluguel de venda de bebida dificilmente isso vai acontecer. Mas embora só colocar um ponto de vista ao contrário entendendo exatamente o que você falou mas assim houve esse viés do Andrés em 2009 quando o Coríntio saiu do São Paulo mas o X da questão ali foi em 2008 o São Paulo ter anunciado que a partir de 2009 o estádio era do São Paulo que foi o clássico zero a zero de fevereiro de 2009 que teve 2009 foi um ano de violência de torcida organizada em São Paulo com a polícia militar porque o que aconteceu o São Paulo passou a fazer o Murumbi ter o espaço visa que era dele o espaço do torcedor uniformizado que era dele e o espaço do lado que era dele então sobrava só um gomo do anel e então diferentemente do que acontecia no Murumbi porque o Murumbi durante os séculos de 70 e 80 o Murumbi completou a sua obra em 1970 foi inaugurado em 60 mas o anel ficou completo em 1970 e em 70 80 e 90 o Murumbi era o Maracanã de São Paulo acho que tivemos uma oscilação uma travada no PVC voltou acho que agora ou não você está picotando a internet para ver se está direto da Bolívia tá gente é mas eu entendi toda a lógica estamos se ouvindo mas a sua imagem está frisada para a gente é não voltei estou aqui estou aqui o que eu queria dizer é o seguinte o que aconteceu ali foi isso que o Rodrigo relatou mas foi isso que o Rodrigo relatou também a partir do momento que o São Paulo decidiu que o estádio dele tinha que ser viável para gerar dinheiro para ele isso ou seja mais do que o Corinthians não querer dar dinheiro para o São Paulo o São Paulo dizia o meu estádio é onde eu vou arrecadar e o São Paulo passou a arrecadar depois aí quando perdeu os outros times perdeu uma parte da receita mas ele vai vender camarote espaço visa coisas que ele não quando ele dividia meio a meio ele abria a mão de uma parte do estádio que era dele no jogo São Paulo e Corinthians fica aumentada e ele é torcedor do Corinthians não mas é exatamente eu acho que a gente está concordando aí surgiu um novo mundo que é da exploração dos estádios e aí deixa de fazer sentido um rival ou que não seja rival mas um clube ficar dando dinheiro para o outro não vai acontecer exatamente se a concessão for amanhã a concessão definitiva tiver uma concessão e o estádio foi administrado pelo Flamengo Fluminense o Vasco vai jogar muito pouco lá ele vai jogar muito pontualmente se a concessão for feita para o Vasco o Flamengo não vai ficar no Maracanã e nem o Fluminense eu não sei como é que vai fazer mas o Flamengo não vai ficar dando dinheiro para o Vasco é assim é uma coisa meio lógica isso é o Vasco quando reformar São Januário ele vai jogar em São Januário é pois é aliás nenhuma previsão de mudar a situação de São Januário né Rodrigo por enquanto porque o Vasco é uma decisão que é uma uma aberração né que eu coloque que fechou São Januário São Januário foi fechado corretamente pela Justiça Desportiva por conta de problemas de violência aquele caso do jogo contra o Goiás depois disso a Justiça Comum fechou São Januário com uma alegação de que é violento porque tem a barreira do Vasco olha tem uma favela do lado do Maracanã também que é a Mangueira e tem favela perto de vários outros estádios no Brasil então isso aí sempre teve jogo em São Januário ali não é particularmente mais tem questões ali mas como tem questões em outros estados e tem que parar com esse negócio que favela é violento assim sabe então quer dizer que a presença de parece uma coisa ficar colocando como se pobre fosse perigoso é um absurdo isso é uma visão elitista é uma visão completamente elitista não faz o menor sentido a interdição de São Januário isso a gente está colocando é uma discussão a parte do Maracanã não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui no Maracanã acho até que o Vasco talvez quisesse jogar lá com o jogo contra o Atlético Mineiro mesmo que São Januário é aberto hoje eu publiquei uma informação que é o Vasco tirou um milhão de receita líquida no Maracanã que é muito mais do que ele ganha em São Januário mas é um terço da renda que ele tinha gerado porque o Maracanã é um estágio caro ainda tem essa questão ele custa para esses jogos grandes de 50 mil 60 mil ele custa 2 milhões de reais de despesa então é uma é para você gerar dinheiro mais grosso para ir para o seu cofre no Maracanã você tem que botar 60 mil 65 mil e tirar e botar ingresso mais alto para isso para ter uma renda média lá na casa de 3 milhões e meio algo nesse sentido senão você vai perder muita parte da renda com o custo informação que está publicada na coluna do Rodrigo Matos sobre a renda do Vasco arrecadada nesse jogo contra o Atlético um milhão líquido realmente é um valor importante não sei qual que é a média em São Januário tem uma ideia é em torno de quando o jogo está cheio é 200 mil reais de receita líquida assim eu comparei com o jogo ali Vasco e Santos que era um jogo de domingo jogo cheio que deu quase 20 mil que é o público ali do e aí tipo daria em torno de uns 200 mil reais ali de receita líquida provável aliás não sobre esse tema não sobre esse tema mas na linha disso não do dinheiro mas do público que gera dinheiro essa rodada de novo deu 30 mil pessoas de média o maior público da rodada foi Vasco e Atlético 53 mil e o menor público foi Goiás Atlético Paranaense 26 mil e 98 mas a média deu exatamente 30 mil e o campeonato está caminhando mesmo para ser recordista de público na história do Brasil porque 22 mil e 900 que é o recorde do brasileiro em 83 nenhum campeonato estadual deu 22 mil e 900 na história do Brasil então é esse campeonato brasileiro está caminhando para ser recordista de público na história do Brasil a gente vive um boom de torcida eu acho que se você for pensar isso a longo prazo talvez os estádios estão começando a ficar pequenos em determinados casos eu acho que o Maracanã para o Flamengo mais para um futuro se o Flamengo for construir um estádio que eu acho que vai ser um projeto futuro ainda está muito embrionário não tem nada antes que todo mundo comecei a fazer cadê o projeto não tem está muito embrionário tinha aquela história do gasômetro que ainda não andou enfim ele vai ter que fazer um estádio maior do que o Maracanã e eu acho que já tem questões lá com o Corinthians e com o Palmeiras de que se eles tivessem estádios maiores embora a ocupação não seja 100% mas se eles tivessem estádios maiores eles teriam receita maior certamente eu gosto muito eu gosto muito da ideia eu gosto muito da ideia do que aconteceu na Inglaterra que é a gente passou muito tempo tendo o maior estádio vazio do mundo a Inglaterra quando teve que diminuir os estádios o Manchester United ele é um exemplo o Manchester United tem um déficit hoje o Manchester United teve que fazer um estádio para 68 mil pessoas e com o acerto da Premier League ele passou a ter 100% de ocupação na sequência de temporadas com 100% de ocupação ele falou eu tenho um problema aí ele aumentou para 75 mil quando ele bateu 100% hoje o estádio com maior taxa de ocupação é o do Palmeiras que tem 75% de ocupação ainda tem 25% para ocupar quando você chegar 98, 99 aí temos um problema porque o que é preciso a gente mudar o conceito do Brasil que é ocupar o estádio o estádio custa caro ele precisa estar ocupado se ele estiver ocupado 100% precisamos aumentar o estádio no dia e você poderia ter os setores mais populares e dar um acesso para um público que hoje está excluído em alguns casos acho que está excluído talvez nos Palmeiras Corinthians e Flamengo que tem ingressos caros são os ingressos mais caros do Brasil hoje o São Paulo é um clube que ainda atende pelo menos na maioria dos jogos um público mais popular porque o ingresso dele é um pouco mais barato embora para o sócio torcedor no caso do Palmeiras é mais barato ir domingo para o estádio do que ir domingo no cinema é mas aí vai pagar o sócio torcedor é caro também dos três dos três o sócio torcedor é caro a conta é R$36 o ingresso para quem paga sócio torcedor no setor norte do Palmeiras você paga R$136 são quatro jogos por mês dá R$36 ou R$40 o cinema do lado ali no shopping é R$50 no domingo se eu não estiver enganado o preço do ticket médio do Palmeiras é o mais caro ou já foi pelo menos ele é o mais caro ele é o mais caro mas é que você não vai levar em conta quanto é depende do sócio torcedor é mas se você pegar simplesmente a média do que é pago em geral o mais caro é Palmeiras ou Corinthians dependendo de quem está com competições melhores e que aí cobra um pouco mais alto e o Flamengo vem logo atrás mas é próximo também quando tem competições acaba passando são os três e são os estádios mais com os públicos fora do São Paulo que é o caso que a gente falou são os públicos que estão sempre presentes sim as mais assíduas o São Paulo evidentemente com o estádio um pouco maior tem a capacidade de colocar alguns setores com ingresso mais barato e ainda assim conseguir uma arrecadação interessante por isso que o São Paulo tem inclusive encampado de forma no ponto de vista de marketing o slogan de o clube mais popular porque dá a possibilidade de camadas mais pobres também estarem dentro do estádio pelo menos é essa a visão da diretoria do São Paulo Rodrigo Matos muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez aqui no de primeira viu valeu Razan valeu PVC desculpa ter passado um pouquinho o tempo ainda isso fica tranquilo a informação é sempre prioridade a gente se empolga nos debates aqui obrigado mais uma vez isso aí depois a gente resolve com os chefes aí a gente joga a conta para alguém a caixinha alguém paga